A exposição deu visibilidade aos projetos de pesquisa desenvolvidos por estudantes de uma escola valadarense. Foram prestigiadas iniciativas culturais e tecnológicas, o resultado das mentes brilhantes que você confere agora na reportagem. Traz aqui, Jairão, pode balançar. O túnel era a passagem para chegar à área do evento. A quadra estava bastante movimentada. Foi realizada em Governador Valadares a Mostra Sesi Verso, evento com projetos de pesquisas desenvolvidos por estudantes das áreas de tecnologia, cultura, ciência, entre outras. A equipe do Gabriel começou a montar os foguetes em 2020. A ideia era apresentar o projeto naquele ano, mas a pandemia barrou os planos. Antes de apresentar os resultados, ele e a equipe foram medalhistas em uma amostra nacional. Foi uma experiência incrível, diferente de tudo que nós tivemos até aqui. Tivemos palestras, aulas, oficinas de foguete e tivemos dois dias de lançamento. O nosso primeiro dia de lançamento sofreu alguns problemas, mas mesmo assim o foguete conseguiu um bom desempenho dos 130 metros. No segundo dia de lançamento nós aprimoramos algumas coisas, melhoramos e nós conseguimos que o nosso foguete flasse 232 metros, ganhando a medalha de campeão lá no Rio de Janeiro, na Olimpíada. Maria Clara e Isadora também são estudantes. O projeto delas foi a criação de carros de corrida. O nosso projeto demorou cerca de dois, um mês e ele foi bem construído, deu muito certo e a gente está muito feliz com o resultado que a gente obteve. A gente teve experiências incríveis com a robótica, também podemos controlar os carrinhos e o mais legal disso tudo é que a gente pôde conviver, socializar mais e isso foi muito legal. O evento atraiu várias pessoas, principalmente amigos e parentes dos alunos, mas também houve quem soube do evento e resolveu conhecer os trabalhos. Obras da pintora e desenhista Tarsila do Amaral foram expostas. Um evento importantíssimo, interessante, vale muito a pena visitar e assim, eu estou achando assim, de uma grandiosidade, uma ciência, que às vezes a gente não tinha muita proximidade dela, né? Então assim, está um evento muito bonito. O SESIverso aconteceu em todas as unidades do SESI Senai no Estado de Minas Gerais. É a antiga feira de ciências, aqui em Governador Valadares, de acordo com a coordenação, o evento reuniu cerca de 250 alunos. A gente está quebrando dentro da sala de aula, que chama de quatro paredes, está levando toda a cultura de aprendizado que a gente proporciona na escola para fora do ambiente escolar. É uma antiga feira de ciências, mas uma feira de ciências aperfeiçoada. De acordo com a coordenação, foi seguido um cronograma para a preparação do evento. Os trabalhos já estavam sendo feitos há pelo menos 60 dias. Por fim, cada pessoa pôde conferir de perto o resultado de muitas mentes brilhantes, que pretendem, num futuro próximo, brilhar ainda mais. Robótica é show, né? A gente sempre está mostrando aqui, iniciativa dessas escolas, né? Vale a pena a gente investir na educação por causa disso aí, né? Além de ganhar a premiação, as crianças colocam a mente brilhante, como bem disse o Miguel, para produzir coisa boa, né? É isso que a gente está precisando, né? De mentes boas, inclusive, aí no mundo virtual, né? Está precisando de mente mais positiva, com certeza.